Se você ficou impressionado com o que viu até agora, olha isso. Um carro passou raspando, isso mesmo, passou raspando e quase atropelou dois homens em cima de uma calçada. O acidente aconteceu, esse acidente aconteceu no sábado na cidade de Inhapim, no Vale do Rio Doce. As imagens gravadas por uma câmera de monitoramento viralizaram na internet. Os pedestres conversavam na rua Oswaldo Silva de Araújo. O veículo de passeio parou ao bater na parede de uma loja. Um dos homens que estava conversando, um idoso, é o dono do estabelecimento atingido. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O motorista relatou à polícia militar que a direção do carro travou e ele perdeu o controle, não conseguindo desviar. Olha só que imagem impressionante. Esse homem quase é atingido por esse veículo de passeio. O carro passou raspando.